Olá, meu nome é Mariane, sou estudante do curso de fisioterapia, nono semestre, pela Universidade de Brasília. Vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado Estudo da Modulação Autonômica Cardíaca de Atletas Amputados Transfemorais, coordenado pela professora Vera Regina Fernandes da Silva Marais. O coração é um órgão com muitas inervações simpáticas e parasimpáticas derivadas do sistema nervoso autônomo, que tem a função de combinar o débito cardíaco com as necessidades do corpo durante estímulos, regulando o ritmo cardíaco e a função da bomba. Uma forma de avaliar a modulação autonômica cardíaca é a variabilidade da frequência cardíaca, a VFC, que verifica as influências parasimpáticas no débito cardiovascular. A amputação transfemoral traz uma série de alterações biomecânicas e fisiológicas para os indivíduos que são submetidos a esse procedimento. Essa população possui maior morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares ao comparar com a população em geral. O exercício físico provoca importantes alterações no funcionamento do corpo, principalmente no sistema cardiovascular e nos ajustes autonômicos. Então, o objetivo do estudo é analisar a variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos amputados transfemorais durante o teste de esforço físico máximo. Este estudo foi um estudo observacional transversal e contou com oito voluntários do gênero masculino com amputação transfemoral unilateral em uso de prótese, fisicamente ativos e de idade entre 20 e 45 anos. A BFC foi coletada e armazenada durante o teste de esforço físico máximo, feita em bicicleta regométrica, com protocolo de rampa individualizada. Os critérios para interrupção do teste, que teve duração entre 8 a 15 minutos, a depender do voluntário, foram exaustão física, atingir a frequência cardíaca máxima e outros sinais de fadiga. Os índices selecionados para análise dos dados foram RMSSD e SDNN do domínio de tempo e o espectro de baixa frequência, alta frequência e relação de baixa frequência por alta frequência do domínio da frequência. Foi feita comparações entre o aquecimento e recuperação do exercício físico, início e pico do exercício físico. A análise de dados foi feita pelo software Curbius e as diferenças foram consideradas significativas com um p menor que 0,05. Como resultado, a gente obtivemos uma média de idade de 31,57 anos, um tempo de amputação de 6,21 anos e um índice de funcionalidade de 32,43. Nos índices de SDNN e RMSSD, todas as comparações tiveram resultado significativo, ou seja, com p menor que 0,005, comparando aquecimento e recuperação, início e pico. A diminuição da variabilidade da frequência cardíaca representada pelos índices pode representar uma diminuição da resposta parasimpática e ativação do sistema nervoso simpático, ocorrendo diminuição nos intervalos de tempo entre as ondas R e R no pico do exercício físico, assim como no período de recuperação pós-esforço físico. Já nos índices de presta-frequência, alta-frequência e a relação entre os dois, obtivemos resultados significativos apenas comparando aquecimento e recuperação. Comparando o início e pico, o p foi maior que 0,05. Durante o exercício físico, há um ajuste autonômico caracterizado pelo aumento da atividade adrenéstica e redução da atividade parasimpática, sendo assim uma boa forma de avaliação da função autonômica cardíaca No período de recuperação, a frequência cardíaca e a VFC demonstram um comportamento dependente do tempo para retornar aos níveis vasais. Ou seja, demora bastante para poder recuperar total, mas uma recuperação ocorre até 90 minutos iniciais. Diante dos achados, os indivíduos amputados parecem ter um comportamento semelhante aos não amputados, também apresentando um grande risco de eventos cardiovasculares, velocidade com a redução da variabilidade da frequência cardíaca durante o exercício físico e demora na recuperação pós-exercício. Então, pode-se afirmar que a prática regular do exercício físico pode promover um aspecto adaptativo benéfico para reduzir possíveis eventos desfavoráveis ao sistema cardiovascular. Obrigada.